se eu tô lá para 4.25 saiu ou foi 24 não sei muito bem é saiu é o render quill certo que ele faz uma fila de render além de deixar certo você pode colocar em fila se você tá fazendo empreendimento em vários vídeos deixa na fila no outro dia tá tudo pronto como também ele renderizam um quadrado bem melhor do que a outra você pode renderizar em alta resolução ou sei lá que renderizar um vídeo de 8k agora pode certo com ele como é que eu ativo esse plugin eu venho aqui plugins e procura que eu aqui que eu e ativa ele certo ativa ele aqui que você vai ter essa opção e aqui você pode tá abrindo ele você vem em cinematics e vai tá aqui então você carrega o seu cinemática que já tinha uma e você vai editar configurar então vai ter toda a a sequência que você tá usando aqui aqui output tamanho etc então você vai colocando em filinha aqui e faz e deixa e ele renderiza tudo certo tá pronto E aí 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 E aí